É o brabo, voando em Moribeca, chega neném É o VN, eu sei que tu gosta E o Leonel, é o Pietrão, o Dog e Malca, elas viajam Hoje tem baile do inferninho, convoca as amiguinhas Barato e no noturno, só coisas proibidas Sarrar no 3-8-ão, mas não é da criança O seu comportamento é a sua segurança E quando nós chega, elas comentam que nós tá pesadão Atrapa é severo, mas é o que eu tenho, hoje nós tá belizão Pega, nós é bequito pelas princesinhas do sexo bom Manda vir balinha, lança pras princesas, o seu longe tá de criança Para não ter problema, se o baile funk rola, tá tudo normal Elas tão iguais aderraçando por ser bom Manda vir balinha, lança pras princesas, o seu longe tá de criança Para não ter problema, se o baile funk rola, tá tudo normal É só iguais aderraçando por ser bom É só iguais aderraçando por ser bom É só iguais aderraçando por ser bom É o Pietro no beat, carai, bota o capacete que lá vem rajada Hoje tem baile do inferninho, convoca as amiguinhas Barato e no noturno, só coisas proibidas Sarra no três oitão, mas não é da criança O seu comportamento é a sua segurança E quando nós chega, elas comentam que nós tá pesadão Atrapa é severo, mas é o que eu tenho, hoje nós tá belizão Pega, nós é bequito pelas princesinhas do sexo bom Manda vir balinha, lança pras princesas, o seu longe tá de criança Para não ter problema, se o baile funk rola, tá tudo normal É só iguais aderraçando por ser bom Manda vir balinha, lança pras princesas, o seu longe tá de criança Para não ter problema, se o baile funk rola, tá tudo normal É só iguais aderraçando por ser bom É só iguais aderraçando por ser bom É o Pietro no beat, carai, bota o capacete que lá vem rajada Música